O IBGE e a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgaram hoje as estimativas para a safra nacional de grãos do período 2012-2013. Os dois levantamentos apontaram mais um aumento na produção em relação à safra anterior. Pelo estudo do IBGE, a produção de grãos no país deve ser 16% maior que a de 2012, ultrapassando 187 milhões de toneladas de grãos. Já a CONAB prevê aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 186 milhões de toneladas. A CONAB ainda divulgou o levantamento da safra de cana-de-açúcar, que também apontou um bom momento da produção agrícola do país, que deve aumentar 10%, passando de 650 milhões de toneladas.